Fala galera, Slack e Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje um videozinho bem curto, mas bem explicativo, claro, como todos os vídeos aqui no canal. A gente vai falar sobre atalhos globais aqui no Shell, tá? A gente tem alguns atalhos globais bem interessantes, mas hoje vamos fazer só a parte 1, que é alguns atalhos globais. Prometo logo, logo fazer a parte 2, tá? Então a gente vai começar com o Ctrl mais C, isso no Shell, tá gente? O que o Ctrl mais C faz? Ele basicamente vai cancelar o comando atual, o programa que está em execução atual, tá? Então cancela o comando atual, o programa, tá? Então basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um while aqui bem estúpido, do echo, oi, 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 dois, ponto, vírgula, dono, tá? Então ele vai ficar executando. Como que eu faço para cancelar? Eu aperto o Ctrl mais C, tá? Que ele vai cancelar o comando atual, ok? Então Ctrl C e ele vai pausar. C matrix, vou rodar outro comando aqui, outro programinha. Está rodando C matrix bonitinho, como que eu faço para cancelar? Ctrl mais C, Ctrl mais C, ele pausou. C matrix também tem uma opção aqui que é o Q, tá? Que é de kit, né? Que ele vai sair também. Mas a gente está falando de atalhos, então Ctrl mais C ele vai cancelar o comando atual, tá? Então lembrando que qualquer coisa que você use aqui, Ctrl C vai parar. Ah, tem também o gpg, por exemplo. O gpg, ó, para digitar mensagem, se eu digitar o Ctrl C ele vai entender que é para interromper, tá? Que é para cancelar o comando, parar a execução. Interessante? Então basicamente comandos que não tem o est ou algo do tipo, normalmente o Ctrl C vai funcionar, tá? A gente tem um outro também, que é o Ctrl mais D. O que o Ctrl mais D faz? Ctrl mais D, tá? Ele basicamente faz o logout, né? Faz o logout da sessão atual, ok? Do shell aqui. Então basicamente, se eu der um Ctrl D aqui, ele vai fechar a minha sessão atual. Isso também basicamente vale a um exit, tá? Então o comando exit também funciona, né? Se eu digitar um exit aqui, dar um enter, ele vai fechar a sessão atual, né? Ele vai fazer o logout aí, tá? Então basicamente ele é um atalho, ele é um atalho aqui, o Ctrl D para o exit, tá? Então o Ctrl D, deixa eu até botar aqui, Ctrl mais D é igual ao exit, tá? Basicamente ele faz a mesma função, ok? A gente tem um outro também aqui, que é o Ctrl R. Esse cara é legal, deixa eu tirar daqui. Ctrl mais R. Tem muita gente que não sabe, tá? Esse comando aqui, ele faz uns milagres bem legais. Ele vai fazer uma pesquisa dos comandos mais recentes. Então pesquisa de comandos mais recentes. Se eu não me engano, o Ctrl R aqui, ele vai pegar lá do comando restore, tá? Depois a gente já vai mostrar aí o comando restore para vocês também. Então por exemplo, se eu pegar aqui... Vamos supor que eu uso um PWD, eu uso, sei lá, um CD. Eu vou botar CD barra root, tá? O diretório do root. Uma permissão negada, não vai dar, né, Jair? Estou sem root. CD barra outra coisa, vamos ver, barra bin, tá? Entrei lá no barra bin. E porra, eu esqueci o comando, mas eu sei que começa com CD, por exemplo. Vamos supor que é um comando meio difícil. Então eu vou dar um Ctrl R, ele vai começar a pegar a pesquisa aqui. Eu vou digitar CD, olha lá, já apareceu CD barra bin, né? E eu vou entrar lá. Se eu pegar meu loop while, deixa eu botar o loop while aqui. Eu faço outro while aqui, não tem problema, tá? Zip um S, vírgula, eco, olá, dona. Opa! Du, né? Faltou du aqui. Ei, Jair, tá foda. Isso é quarentena. Quarentena é complicado. Vamos supor que eu esqueci o while. Porra, eu sei que era um comandinho legal, eu tinha esquecido. O que eu faço? Eu sei que começa com o while. Ctrl R, o while, ele já vai pegar lá. Ele vai pegar lá no restore, tá? E vai continuar. Ctrl C pra cancelar o comando atual, né? Então se eu digitar o restore aqui, vai ter todos os meus comandos que eu usei. Então basicamente o Ctrl R, ele vai pesquisar lá nesse banco de dados, né? Do restore, os comandos recentes que eu utilizei, né? Vamos dizer, eu vou botar um Q-9, que é 12,53. Vamos ver se vai pegar. Q-9, 12,53. Que eu matei ali um processo, tá? Tinha matado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, mplayer desativar. Ó, vamos ver se vai pegar. Mplayer desativar acesso root, que ele pega lá do restore, tá? Vai lá pegar do banco de dados do restore. Então o reverse que é bem interessante. Ele tem algumas opções que você pode usar. Não vou falar nesse vídeo, mas em outro vídeo a gente vai conversar só sobre esse comando e sobre o restore também, que é bem interessante esses dois, ok? E por último, nessa parte 1, a gente vai falar sobre o exclamação, exclamação. Que é esse cara aqui, tá? O que esse cara aqui faz exclamação, exclamação? Que é um atalho global bem interessante também. Poucas pessoas sabem, tá? Ele vai basicamente repetir, repetir o último comando utilizado na linha, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu digitei um comando muito complicado aqui, o htop. Digitei o htop aqui pra ver os recursos da máquina, né? Sair, mas porra, eu dei um control, eu dei um clear lá, eu não lembro o que eu faço, qual que é o último comando que eu utilizei. Se eu usei o clear lá, não vai funcionar, né? Eu uso exclamação, exclamação, tá? E ele vai executar o último comando, né? O último comando utilizado. CD barra, barra home, tá? Se eu dar exclamação, exclamação, ele vai digitar novamente CD barra home, né? Deixa eu botar até um comando mais complicado aqui, tá? Olha aí, muito complicado, né? Vamos digitar exclamação, exclamação. E ele vai executar pra mim, tá? Esses são alguns atalhos globais que eu queria mostrar nessa parte 1. Tem vários atalhos globais, a gente vai mostrar, fazer uma parte 2, uma parte 3, fazendo vídeos mais curtos, né? Não esqueça dos meus cursos do ecgf.com.br Curta esse vídeo, compartilhe se for interessante aí, que você achou interessante. E até o próximo vídeo. Boa quarentena pra todo mundo. Fui!